Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui de Lauro de Freitas. O seminário SOS Rio Joanes encerrou o evento com a publicação de uma carta. Realizado entre os dias 2 e 4 de abril, o evento discutiu diagnósticos e soluções para a revitalização do rio. O documento frisa a necessidade de um processo prévio de planejamento para lidar com as diversas questões associadas à revitalização da bacia hidrográfica do rio Joanes. Segundo a organização do evento, as propostas serão encaminhadas aos órgãos públicos competentes e serão divulgadas para a população baiana. Todos os candidatos a governador da Bahia receberão uma cópia do documento. E você pode conferir o conteúdo da carta em nosso portal, lftv.com.br. Em entrevista à LFTV, o superintendente de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Smith Neto, falou sobre a volta dos radares a Lauro de Freitas. Agora, além de sensores na Estrada do Coco, outros equipamentos serão instalados em diversos pontos do município, como em Portão, Itinga no centro e em Pitanga. Então, atenção você motorista! A partir do dia 30 de abril, serão 40 novos radares instalados. Fique atento! E agora a nossa dica para agitar o seu fim de semana. O cantor, compositor e ator brasileiro, Fábio Júnior, retorna a Lauro de Freitas para mais um show imperdível. Com mais de 30 anos de carreira, o artista trará grandes clássicos de sua trajetória. O show acontece neste sábado no Armazen Hall, às 22 horas, e tem ingressos custando entre 60 e 260 reais. E você também pode colaborar com o LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana a você e até a semana que vem!